Lembro-me, menino Daqueles teus olhinhos E aquela boquinha Seu modo de beijar E aquele jeitinho O vento levou E aqueles olhinhos O vento levou E aquela boquinha O vento levou Me deixou sozinho Falando de amor Você foi embora Fiquei chorando, amor Pois dentro do meu peito Não cabe um outro amor Você foi embora Fiquei chorando, amor Pois dentro do meu peito Não cabe um outro amor E aquele jeitinho O vento levou E aqueles olhinhos O vento levou E aquela boquinha O vento levou Me deixou sozinho Falando de amor Você foi embora Fiquei chorando, amor Fiquei chorando, amor Pois dentro do meu peito Não cabe um outro amor Você foi embora Você foi embora Fiquei chorando, amor Fiquei chorando, amor Pois dentro do meu peito Não cabe um outro amor Você foi embora Fiquei chorando, amor Fiquei chorando, amor Foi dentro do meu peito Fiquei chorando, amor